Olá pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje trago para vocês, linguiça com tomate e cebola, é uma delícia. Então, para isso, eu estou usando linguiça toscana, ok? Mas, eu gosto sempre antes de dar uma ferventada na linguiça. Coloquei aqui numa panela com um pouco de água para ferventar. E dar uma escaldada nela. Enquanto dar uma ferventada na nossa linguiça, eu vou lá para cortar os ingredientes. Primeiramente, eu vou pegar a cebola e vou cortar. Eu já cortei no meio, fica mais fácil para vocês cortarem, evita que vocês machucarem a mão. Então, aqui no caso, eu vou usar um tomate. Vocês podem usar dois também, se quiserem, é a gosto de vocês, ok? Eu vou cortar agora os ingredientes. Já cortei a cebola e o tomate, agora eu vou colocar em um pote, porque eu vou precisar usar a tabua de carne. Coloquei a cebola e o tomate nesse pote. E aqui na tabua de carne, eu vou usar para cortar a linguiça. Mas, primeiro, vamos escorrer a água da linguiça. Vocês veem que ela está fervendo. Dá uma furadinha nela, que é bom, para tirar mais a gordura. É importante. Agora, eu vou escorrer a água e colocar na tabua de carne para cortar os gominhos, pequenininho. Agora, eu vou escorrer a água, que é muito importante. Estava usando um pão de prato, mas está dificultando. Já escorrer a água, agora eu vou cortá-la. Vou colocar na tabua de carne. Tirar aqui a tampa. Mas, se vocês veem que tem muita gordura, vocês passam uma outra agulha nela, que é importante, porque ela fica mais magra ainda. Eu acho bacana, é bom e importante para a saúde, tirar essas gorduras. Vocês veem, está bem limpinha. Agora, eu vou colocar aqui na tabua de carne. Eu vou cortar mais ou menos a espessura e mostrar para vocês. Agora, eu vou cortar mais ou menos assim. Bom, pessoal, já cortei. Agora, eu vou colocá-las de volta na panela, para fritar. Já coloquei na panela. Eu vou ligar o fogo, mas eu vou colocar um fiozinho de óleo, que é importante. Olha que legal, que ajuda a fritar. Agora, vamos tampar um pouco. E vamos aguardar. Nós vamos mexendo para fritar por igual. Porque tampando, ela ajuda a que frite mais rápido. Vamos aguardar. Bom, pessoal, vamos ver aqui nossa linguiça. Vamos estar fricando. Então, vamos bacana. Vocês vão ver que a própria água dela cozinha ela. E ao secar, ela começa a fritar. Vocês vão mexer, que é muito importante. Vou tampar mais um pouco, para guardar mais um pouco. Bom, pessoal, se passarar com os linguiças, vamos ver nossa linguiça. Vocês veem que ela está fritando. Mas você tem que mexer, para ficar por igual. Agora, já não precisa interrompar mais. Ok? Vamos mexendo. Bom, pessoal, olha. O sorvete está bem fritinho já a linguiça. Agora, é chegada a hora de eu colocar a cebola. Colocar a cebola, para dar uma chegadinha. Misturar bem, para passar o sabor bem legal. Para a cebola. Misturar bem, para dar uma refogadinha, né? Já coloco o tomate, para que eu cozinhe junto. Cozinhe uns dois seguintinhos, agora vou colocar o tomate. Colocar o tomate, vou misturar assim, mais ou menos. E vou tampar. Aqui derreta o tomate. Tampar um pouquinho, aguardar. Então, pessoal, vamos ver agora a nossa linguiça. Para você ver, essa aguinha que está soltando, isso que dá o sabor. Agora, vocês misturem bem. O tomate está derretido e já está pronto. Já misturei bem, agora vou desligar o fogo. Vocês vão ver, vão confirmar, vão comprovar que sabor vai ficar esse prato. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal, dá um joinha e compartilhe. Toque o sino, porque sempre tenho novidades para vocês. Obrigado e até lá.